Fala pessoal, Shark do Snare de Ganho pra mais um Batalhas Fantásticas aqui no canal E hoje vai ser o replay aí do Flávio Souza que mandou o replay no 3DS pra gente E ele falou assim pessoal Boa noite Shark, gostaria muito que você mostrasse essa linda semifinal de Rotation Battle Oi, caramba, Rotation, que da hora Uma batalha muito foda disputada até o fim com altos predicts Muito bom, velho, vai ser a primeira Rotation Battle aqui do canal Então bora ver como é que vai sair, velho Eu nunca joguei Rotation Battle no Horus Então bora ver como é que vai ser, velho Bora dar o play aqui na batalha do Flávio Muito obrigado aí Flávio pelo seu replay E rapaz, Neto aí vai começar a batalha Mandando Gliscor, Tiranatar e Metagross Nossa, nunca tinha visto como funcionava no Horus Caramba, que louco Latius, Titânia e Fire Lady Muito bom, muito bom, muito bom Vai trocar pro Latius No Protect, ok Não, o Gliscor deu Protect, justo O Latius vai fazer o que? O Draco que vai ser protegido, justo Caramba, nunca vi o Rotation Battle, que louco, velho Ativou aí a Toxic Orb do Gliscor Vai trocar pro Megalopane agora, ô louco Ô louco, prevendo o Tiranantar, caramba Vai Megavaluir a Megalopane Porque se ele desse outro Draco, o Tiranantar aguentaria Muito bom, velho E a Megalopane vai fazer o que? Megavaluiu e... Substitute, fez isso mesmo? Ô louco Caramba E o Tiranantar Ice Punch, justo Vai quebrar o Substitute Vai quebrar Quebrou o Substitute da Titânia? Quebrou? Quebrou, exato Muito bom Mas agora a Titânia... Puta, ela não pode dar Red Jump Kick por causa do... Ô louco, ele vai trocar a Titânia Por causa do Gliscor, velho Porque ele poderia dar Protect no Red Jump Kick dela Vai trocar pro Swampert Ok No Gliscor Que deu Toxic Ok, justo, 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 justo Caramba, se ela tivesse dado Red Jump Kick Ele teria um bom dano no Gliscor Aí o Swampert agora tá com Poison E agora? Protect, justo, pra estolhar um pouquinho o Mega Swampert Eu imagino se ele trocar o Swampert Se o Toxic acumula nele ou não Acho que não, né? Vamos ver O que que ativou ali? Ah, o Leftovers, justo, justo, justo Caramba, é muito engraçado jogar Rotation, mano Que louco Eu nunca tinha visto campo assim, velho Que da hora Rapaz, vai trocar o Gliscor, justo Vai pra quem? Pro Serpire, ô louco Ô louco E o Swampert vai fazer o que? Scout, justo, justo, justo Porque aí o Serpire resiste O problema é o Burn Ah, não pegou o Burn justo Acumpeou o HP aí No Leftovers E agora? Os dois recuperaram o HP na Terra, justo Caramba, velho Rotation, mano, muito da hora Que louco, mano Que louco Vai perder um pouco mais de HP aí No Toxic Trocar pra Vokarona Que resiste É o Leaf Storm Uh, Prediction Quiver Dance Ah, e aí? E se o Tiranathar Ataca com o Rock Não, não é possível, velho Será? Será? Não Aí se pode, justo, justo Aí o Vokarona aguenta bem Fora que o Vokarona pode dar O Flame Body Pro Tiranathar Isso quebraria as pernas dele Não, não deu Não deu Tiranathar Vai vazar loucamente Vai voltar pra quem? Pro Rotun, justo Mas, então E o Rotun lost Se a Vokarona tiver Giga Drain Rapaz Giga Drain Uh Tchau, Rotun Não Mas vai tirar um bom dano Eita, porra Caramba, que dano Tenso E o Swamparty não perde HP no Toxic Mesmo ele estando em campo ali do lado Caramba, que da hora Da hora, da hora, da hora Louco, velho Vai trocar agora pro Metagross E se deu o Fury Dance, velho Mega evoluiu o Metagross Nossa, e se ele atacou com o golpe de fogo Porque já tava na range Eita, porra Se deu o Bug Buzz, na verdade Giga Drain de novo Ok, justo, justo Puta, mas aí o Mega Metagross não vai atacar e matar Desenha Redbut Vixe, será que mata a Fire Lady? Mata, ok, justo Nossa, velho Caramba, se eu tivesse dado o Bug Buzz Ele tiraria um ótimo dano do Metagross Vai entrar agora o Ditto Caramba, tem um Ditto no time do Flávio, velho Ditto vai copiar o Metagross Louco E agora? Vai trocar pro Rotun E o Ditto vai fazer o que? Zen Redbut Vai matar o Rotun aí Já era Rotun Provavelmente esse Ditto tá preso no Zen Redbut Ou ele, por algum motivo, não É Scarf Vai voltar o Gliscor em campo Caramba É, porque o Gliscor agora pode dar um Earthquake, né, velho Não Ele pode, mas o Lattes tá aí Exato, o Lattes tá aí ainda O Lattes deu um Draco Caramba Vai acertar aí o Gliscor Triple Battle Olha isso Tá todo mundo em campo Que louco, velho E o Gliscor caiu direto Muito bom, velho Muito bom Chega a dar lag o jogo de tanto Pokémon que tem em campo Caramba, que da hora O Lattes aí perdeu um pouquinho de HP E agora Tirar Natal entre campos Justo Será que se o Lattes Dá a rotação ali O Pursuit funciona, velho Se pá, né Se pá, funciona, mano Vamos ver Ele trocou pro Superior, ok No Swamp Ô louco Prediction Livestorm Hum, tchau Swamp Tchau Swamp No Livestorm Já era Muito bom O Superior é Contrary Vai ganhar dois estágios de Special Attack E o Swamp Caiu, caramba Que da hora E o Sentisorm continua batendo aí no povo Pelo menos no Sepir Ó o louco Não pega quem tá atrás Que da hora, velho O Lattes não tá tomando dano Que foda, que foda Os Pokémon ficam em campo Mas, tipo, só serve quem tá aí Louco É só um mindgame mesmo Que da hora Da hora, da hora Vai entrar aquele Facebook O louco No Crunch Ok Mas aquele Facebook resiste Ih Thunderwave justo Justo, justo Deu o Thunderwave no Tiranotar E aí, Clefable Fazer o que agora, mano? Fazer o que agora? Então, a outra diferença É que Em vez de você trocar normalmente E ficar sem fazer nada no campo Quem tá em campo Na hora que você se rotaçando Pode fazer alguma coisa, velho Isso é da hora também Bullet Punch da Clefable Uh Mas não vai tirar um bom dano E a Clefable Vai dar outro Thunderwave Muito bom Que já cancela também O Mega Metagross Porque, tipo, se Se fosse uma troca normal Se a Clefable Imagina A Clefable Troca de lugar com O Mega Metagross aqui Se fosse uma troca normal O Mega Metagross Entraria sem fazer nada Naquela rodada Mas como é rotação Ele já pode rotacionar Fazendo alguma coisa, velho Isso que é da hora Zerredbut O louco Predict Paralisado aí o Tiranotar Não pode fazer nada Aí o Metagross Vai ter que vazar de campo Entrar Titanic Que é a Megalopane, não é? É a Megalopane, exato Na rotação Uh Bullet Punch Justo, justo, justo Bullet Punch vai acertar a Megalopane Ela vai tomar um bom dano, velho Mas agora ela pode dar a Red Jump Kick Sossegada A Red Jump Kick não é que tá gostoso Será que mata? Acho que não, né? Não, não mata Zerredbut Vai matar a Megalopane Justo Caramba, velho Tchau, Megalopane Tá tenso pro Flávio Tá tenso, mano O adversário tem dois Pokémons paralisados Mas tá meio Tá tenso, tá tenso Entrou o Impostor de novo Na frente aí Do Mega Metagross Rapaz, ele conseguiu paralisar Ser Pierce E pau, Metagross é o hipo, mano Vamos ver Vai entrar aí Ô louco Clefable Ok, justo, justo No Tiranotar Moonlight vai curar aí A Clefable dele Muito bom Fora que na próxima rodada Ele pode dar um Um Blast Que ninguém vai querer tomar Crunch na Na Clefable Ela não vai tomar muito dano Porque é resistido Pelo jeito Ela é defensiva Pegou o Drop Isso é tenso Se pá, era por isso Que ele tava dando o Crunch Só pra pegar o Drop mesmo Na Lunina Será que o Drop fica Se ele dá a rotação, mano? Isso eu não tenho certeza Ô louco O Latios E aí? Bunch Punch O Latios Vai tomar um bom dano E o Latios Vai fazer o que? Draco Vai matar o Metagross Naquela range Naquela range, mano A Metagross Vai cair Tchau, Metagross Que não é massa Ele sobrevive Caramba Ele sobreviveu, velho Que tenso Que era Life Orb Cacilda O Metagross É muito tanque Rapaz Draco mitiu de novo Agora o Tiranotar Vai tomar um dano Quase ridículo Porque ele já tá a menos 2 Fora que ele resiste Nossa senhora Vai tirar quase nada Nada, nada, nada E agora o Latios Tá a menos 6 Menos 4, velho Vai tirar quase nada mesmo Vai sacrificar o Latios Se passar nos últimos Dois Pokémons do Flávio Vixe, velho Como é que o Flávio Vira esse jogo, velho Que tenso O Latios vai cair E vai rotacionar Não, só faltam 2 Pro Flávio, mano Vai entrar o Serpyrion Ô louco No Livestorm Justo Mas a Cliffable Vai dar o Thunder Wave Vamos ver Moonblast, ok Pra enfaquecer o Serpyr Rapaz Rapaz, rapaz É, tirou um bom dano Tirou um bom dano E a Leftovers É a Leftovers Justo Mano, como o Flávio Vai ganhar essa partida Ou ele não vai ganhar Caramba, caramba, caramba Rotation Battle Que louco Gigadrain Vai matar a Luninha E o Serpyrion Vai recuperar a HP Não vai matar Não vai matar, velho E aí Luninha Deu, será o Thunder Wave? Não, deu um Light Pra recuperar a HP Justo Ai, mas ele tá arriscando Pra caramba, mano Ele vai deixar Ela ficar, tipo Mais 4 Mais 6 Que aí Que não vai aguentar O Metagross, mano E o Metagross Tem que se prender Em um golpe Pra matar todo mundo O bom é que o Metagross O adversário Tá bem baixo O Tirantar Já tá paralisado Se paralisar o Serpyr Acho que no Mirror Mesh Ele mata Pra todo mundo, velho Foi pro Metagross Ok Deu Ice Punch Porque foi mais rápido Justo E matou o Serpyr Matou Nice Caramba Será que o Digit Tá preso agora? Vamos ver, velho Até o Keldio Nossa, o adversário Ele vai ter um Keldio, velho Como você vai ganhar Essa partida? Voltou Ô, louco No Rotation No Blast Vai matar agora O Metagross O Metagross não Tirantar Ou não, velho Vai sobreviver ainda Caramba Pelo menos vai pegar Outro Drop Na Na Lunina Vamos ver Não Não, não Pegou, caramba Ô, Boca Mas aí a Lunina Vai recuperar o HP Vai poder dar outro Moonblast Vai matar qualquer um Que entrar agora, velho Não, se pode O Metagross Não, o Metagross não existe mais Pelo amor de Deus Entrou E vai dar o que? Bullet Punch Justo Caramba Ah, não Mas foi o outro Metagross Que deu Bullet Punch Justo E esse Metagross Vai dar o que? Ah, esse Punch Pelo jeito ele tá preso mesmo Ah, o bom é que Pelo jeito Os Scarfs Quando eles estão No Rotation Se você prender ele Em um golpe mesmo Que ele der a rotação Ele tá preso ainda Muito bom saber disso Muito bom Aí vai entrar agora O Keldio Na frente do Aclefable Scout Vai matar, não vai? É um Keldio, mano Não matou caramba Mas pegou o Burn Ah Mas ele é A Lunina Pelo jeito é Master Guard E vai dar Moonblast Pra matar o Keldio Uh Vai matar? Não matou, velho Vixe Vixe, velho Agora tá dois contra dois E tem um Keldio Do outro lado Mas o Keldio é mais lento Do que o Do que o Metagross Mas o Metagross Nossa, velho Mas ele tá preso No Ice Punch Agora o Metagross Conta dois, mano Aí se o Punch Ele não tirou Ele vai matar E só vai faltar o Keldio, velho Ah, matou Ok Puta, é resistido o Keldio Mas você mata Puta, mas você foi Scarf Tá, você não era Ice Punch Vai matar Acho que mata É o Metagross, velho Nossa, matou muito Que tenso, mano O Roteiro estivera muito da hora Caramba, velho Que louco Que louco 1x0 aí pro Flávio Mudito que se transformou No Metagross E terminou no Ice Punch Que louco, velho Que louco Então, pessoal Essa foi a primeira Roteiro estivera no canal E também foi Uma batalha fantástica De um fantástico Treinador Pokémon De novo